Como você conseguiu se associar ao Martin Li? Eu sou o melhor da área. Eu não vou atrás. As pessoas é que me acham. Olha, se você quiser se tornar a mim, a gente pode tocar o terror. Tá, tô lisonjeado. Mas isso de explorar o seu caminho é que vai bem. Tenho que esgotar ele antes de tentar usar o antídoto. Tchau, tchau. Tchau. Não posso usar o antídoto sem iluminar a ganha do túmulo. Vem com tudo, Spider-Man, porque eu vou. Eu tenho que ser maldamente dele antes de tentar usar o antídoto. O que é isso? Quer que eu indique um dermatologista? Não é por nada. A droga nos inaladores só dura um tempo. Tenho que atacar com o defeito passar. Tenho que atacar com o defeito. Ache o defeito, arma! Olha o marido! Investam nele! Ache o defeito! Ache o defeito! A gente vai ligar lá! A gente vai ligar! A gente vai ligar! Forra uma peste! Mira isso! Aqui! Aproveite o próximo Será o último Cuidado Ele está cansando Tô quase Cuidado 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 Cuidado